Música Como pode, né? Música Música Me dá o meu rádio! Você faz questão, Tido? Toma! Você engoliu? Ai, abre, abre a boca, deixa eu ver. Música Música Você e seus amigos é morto. Música Game Over! Música Game Over! Música Eu ouvi muito bem quando o Sinai disse Assim que chegar a Chiquinha eu mato ela com o bastão Que? Música 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 Garota estão gostando direito A CIDADE NO BRASIL Tesouro! Tesouro! Porra! Frederico! Que delícia! Vou embora dessa merda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL